Parecia um bom negócio Os outros vai Tudo que vai voltar Quem abre também fecha a porta Te perder Foi a dor mais doída que eu senti na vida Sem você Joguei bebida na ferida Te perder Foi a dor mais doída que eu senti na vida Sem você Joguei bebida na ferida Que bom que o álcool cicatriza Agora tá distante, vai Quem vai fazer isso com os outros vai E tudo que vai volta Quem abre também fecha a porta Te perder Foi a dor mais doída que eu senti na vida Sem você Joguei bebida na ferida Te perder Foi a dor mais doída que eu senti na vida Sem você Joguei bebida na ferida Que bom que o álcool cicatriza Que bom que o álcool cicatriza Joguei bebida na ferida Joguei bebida na ferida Joguei bebida na ferida Que bom que o álcool cicatriza Süss Ou não Que bom que o álcool cicatriza